Bora, bora! Tá danado fazer essa viola tirinha. Moça aqui agora. Mais um com o João Marcos e Rangel! Se você não tem o remédio, é o amor que está guardado pra você. Se você acredita no amor, e tem lugar aí pro meu coração. Dê uma chance para mim e pra você, e vamos juntos encontrar a solução. Você terá a certeza de um amor de verdade dentro do seu coração. Nunca mais solidão, nunca mais saudade. E que dure para sempre um amor além da vida. Um anjo que me guia, com você todo dia. A solidão será vencida. Ô, João Marcos e Rangel apaixonado! Se você acredita no amor, e tem lugar aí pro meu coração. Dê uma chance para mim e pra você, e vamos juntos encontrar a solução. Você terá a certeza de um amor de verdade dentro do seu coração. Nunca mais solidão, nunca mais saudade. E que dure para sempre um amor além da vida. Um anjo que me guia, com você todo dia. A solidão será vencida. João Marcos e Rangel, a dupla sucesso no Brasil. Essa dupla é um Dendel, né? Canta demais. Ô, canta demais, menino. João Marcos e Rangel, canta pra Dendel. Não, e canta mesmo. Tanto ao vivo, com banda, como que é, se faz lá na Bahia, quando tem carnaval lá, é trio elétrico? É trio elétrico, precisa agente. Qualquer jeito. Olha, a gente ficou um pouco mais de uma hora. Que bom, né, cara? Passa rápido demais. Eu quero agradecer, tá, a vocês. Tá, mais uma vez, nossa programação, atender nossos pedidos. A gente conseguiu agendar. Gente, não foi fácil, não? Não, mas assim que você quiser, é só ligar que a gente tá aqui no outro dia. Ô, meu Deus do céu. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto e misturado. É um presente, não só pra mim, mas com o nosso telespectador. Estamos acompanhando essa mais de uma hora de sucesso com a dupla João Marcos e Rangel. E eu deixo considerações finais aqui e breve, com certeza, vamos estar juntos. Que bom, a gente fica agradecido pelo apoio. Se você, dessa galera maravilhosa, todos os telespectadores, aquele abraço, aquele beijo no coração de cada um. E pedir a essa galera maravilhosa que acessa lá nossas redes sociais, né? Pode entrar no YouTube também, entra lá que vocês vão encontrar. Todo jeito nós vamos cantar pra eles. Vai estar cantando, sim. Todo jeito nós vamos cantar pra eles. Vou terminando aqui, mandando aquele abraço caloroso. Um beijo pra todo o Brasil. Do grande Rangel aqui, apaixonado. É por isso que eles cantam bonito demais, tá vendo? Além de cantar bem demais, além de cantar bem demais, canta apaixonado. Não pode ser também do nosso Chiquinho. E vamos estar com o Chiquinho, né? Chiquito. 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 Ô, Chiquito, segura nós aí, rapaz. Tomar aquele café junto. Trans Brasil. É a maior companhia de rodeio do estado do Goiás. É o melhor. É isso. É o melhor. O melhor e o maior. Isso aí. E o segundo Brasil, né? Ó, tá falando meu ponto aqui, ó. É o segundo Brasil, rapaz. É verdade, é. Pessoas maravilhosas. Maravilhosas, ó. Maravilhosas. Pessoas simples. Igual a gente mesmo. Pessoa da gente mesmo. Então, eu não tive essa honra de conhecê-lo, mas quero sim ter uma oportunidade de estar conhecendo. E, ó, cada um de vocês. Gente, obrigado pela paciência de estar ouvindo o Vanda Brasil aqui. Mas, curtindo essa dupla maravilhosa, João Marcos e Rangel. E não posso esquecer também, hein? Não posso esquecer também, ó. Mandar um beijão todo especial à assessora e empresária Maria. Maria Pass. Nossa avó aqui. É, querida. É, Maria Pass. Essa aqui é a grande responsável pela dupla João Marcos e Rangel, né? Se fazer arte, ela puxar. Não. Ó, show. Contratou show? É, com a Maria. Falo com a Maria Páscoa. Maria Páscoa. É, rede social. Maria Páscoa, grande responsável. Quero mandar um abraço especial para o nosso Wagner Mandala, lá no Tocantins, o rei da celebridade do Estado de Milhares. Nossa, gente chique, hein? É, rapaz. Rapaz, bom demais. Obrigado, obrigado pela presença, Maria Páscoa. Valeu, Maria. E, gente, por aqui fica mais uma edição do programa Vander Brasil. E vamos terminar com o refrão da música. Isso, vamos lá, então. Com certeza, da dupla João Marcos e Rangel. Gente, ó. Vamos lá. Tchau. 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 O programa Vander Brasil, oferecimento Pele Bull, jeans e cosméticos, que joia, um show de limpeza, universo Poços Artesianos, Bull Motocicletas, a hora é agora, IGC Instituto Goiano de Cagiologia, cuidando do seu coração. Legenda Adriana Zanotto